O cabelo tem algumas ondulações, não é isso? A cor pode enquadrar no oito. Tem percebido que é de excessivo do cabelo nos últimos tempos? Em relação à química, além de coloração, você tem mais alguma outra química, como progressiva? E o que você fez mais recente foi a progressiva ou a coloração? Temos nessa imagem algumas sugestões do que poderia ser melhorado no cabelo. Alguma delas, dessas sugestões, vem de encontro com a sua expectativa? Poderia ser aquela mesma, não é? Vamos então às imagens agora. A primeira é para visualização do couro cabeludo. A segunda imagem é do fio. E a terceira e última é uma luz ultravioleta que, quando é incidida no fio, é capaz de detectar pontos de porosidade. E agora já sai para a gente o resultado. Esse amarelinho é onde foi detectado os pontos de oleosidade. Então, um couro cabeludo considerado oleoso. E você lavou agora, né? Na segunda imagem, como a produção dessa oleosidade do couro cabeludo está sendo distribuída ao longo do fio. Embora ele tenha muita oleosidade no couro cabeludo, no fio não tem muito. Foi considerado entre seco e normal. Então, essa distribuição não acontece muito bem. Ela fica mais localizada no couro cabeludo, né? E a sede, então, nos dá duas alternativas de tratamento. Que seria reconstrução estrutural ou SOS ceramidas. Todas essas imagens, as dicas, as características do produto, eu vou te mandar via e-mail. E a Aline agora vai cuidar do seu cabelo, tá bom? Muito obrigada. Tchau. Obrigada. De nada. Tchau. 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 Tchau.